Olá, meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo a mais uma semana, semana que se inicia nesta segunda-feira e queremos começá-la bem a partir da Palavra de Deus do Evangelho de hoje, de São Lucas, capítulo 13, de 10 a 17, Evangelho segundo Lucas, 13, de 10 a 17, ouçamos, Jesus estava ensinando numa sinagoga num dia de sábado, havia aí uma mulher que há 18 anos estava com um espírito que a tornava doente, era encurvada e totalmente incapaz de olhar para cima, vendo-a, Jesus a chamou e lhe disse, mulher, mulher, estás livre da tua doença. Ele impôs as mãos sobre ela, que imediatamente se endireitou e começou a louvar a Deus. Os chefes da sinagoga, porém, furiosos porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado, se pôs a dizer à multidão, há seis dias para trabalhar, vim depois nesses dias para ser descurados, mas não em dia de sábado. O Senhor respondeu-lhe, hipócritas, vós não soltais cada um o seu boi ou o jumento do curral para dar-lhes de beber, mesmo que seja em dia de sábado? Está aí uma filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não devia ser libertada dessa prisão, mesmo em dia de sábado? Essa resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Jesus está pregando na sinagoga em dia de sábado e escolheu o sábado justamente para realizar essa grande cura e libertação na vida desta pobre mulher, que há 18 anos era atormentada por Satanás e vivia encurvada, sem olhar para cima. Ela não conseguia olhar ninguém nos olhos, porque o encurvamento, a corcunda dela, deixava ela olhando só para baixo. Jesus se compadeceu daquela mulher e no dia de sábado, no dia que é o dia do Senhor, Jesus quis evidenciar que o sábado, sim, é dia da bênção de Deus, é dia de salvação, é dia da intervenção de Deus, mas muitos não entenderam. Tanto assim que aquele chefe da sinagoga ficou indignado e falou em voz alta para o povo, a semana tem seis dias, por que que vocês não vêm nesses dias para trabalhar, para ser curados? Não no sábado. E Jesus percebendo aquele absurdo, disse para aquele homem e para eles que estavam ouvindo ali, engraçado vocês, isso é uma hipocrisia, porque vocês mesmo no dia de sábado retiram o jumento, o boi, para dar de bebê. Por que no sábado eu não poderia fazer o bem a essa filha de Abraão, a essa filha de Deus? No sábado é dia, sim, de realizar o bem, de realizar a cura. Meus irmãos, estamos diante de uma crise de valores. O animal tem mais importância do que o ser humano. E não é assim que nós vemos também nos dias de hoje? Muita gente trata muito melhor aos animais, aos cães, por exemplo, do que ao ser humano. Tem gente que tem capacidade de se compadecer de um cachorro que está doente, caído na rua e passa sem perceber tantos filhos de Deus ali abandonados também. Pensemos um pouco sobre isso nesse dia. Será que também em nós o ser humano tem menos valor do que os animais? Nós devemos fazer o bem a um e a outro. Os animais também são criaturas de Deus e merecem todo zelo, mas não em detrimento do ser humano. O ser humano precisa de cuidados também. Que o Senhor te abençoe nesse dia e que você possa refletir um pouquinho. Qual o valor tem o ser humano para mim? Tenho valorizado mais os meus bichos de estimação? Ou eu tenho sido misericordioso também com os meus irmãos da fé? Que Deus abençoe você e te conduza nesse dia.